Música Atividade física, oferecimento Instituto César Humberto Salvador Apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão Total Vida Policlínica Quem cuida da saúde vive o melhor da vida E Bruda em Náutica A vida em seus melhores momentos Bom dia Maí, tá tudo bem? Hoje eu vou falar de uma questão que muitas pessoas me perguntam A respeito da respiração Se existe uma técnica correta para respirar durante a corrida Ou se existe uma maneira de cansar menos durante a corrida Então, para iniciar uma atividade de corrida É interessante que você esteja com vestimentas adequadas Com tênis macio de preferência E também iniciar fazendo um leve aquecimento Eu vou mostrar aqui o Diego fazendo um leve aquecimento Sempre procurar uma postura do corpo adequada Coluna em uma posição ereta E fazer um alongamento de acordo com o seu nível de costume Para essa atividade Alongar os membros superiores Mas principalmente alongar os membros inferiores Que são os membros que estarão realizando atividade Principalmente coxas e alongar também as panturrilhas Que elas estarão muito ativas na hora da atividade física Depois de um breve aquecimento O Diego vai demonstrar para nós a técnica ideal de corrida Agora eu vou falar um pouco da técnica de respiração Essa técnica específica de respiração para cansar menos Ela não existe Porque a respiração é uma ação involuntária Então você não pode pensar na respiração Na hora da corrida Ou seja, você vai respirar da forma natural À medida que o seu condicionamento físico for melhorando Você vai conseguir correr mais Correr mais rápido Por mais tempo Sem se cansar tanto Agora a gente pode também prestar atenção À maneira que o Diego está pisando E também prestar atenção À postura do tronco Braços sempre em 90 graus Levemente relaxados E principalmente À entrada do pé no solo Sempre tentar entrar com o pé Embaixo do seu centro de gravidade Para evitar o impacto do calcanhar no chão Outra coisa muito importante Para quem quer de fato iniciar na corrida É procurar um médico Fazer seus exames de rotinas Para ver se está tudo bem Para começar a atividade física Muito importante também Na hora da atividade física É estar alimentado De preferência Uma alimentação leve Que não atrapalhe durante a corrida E também estar hidratado E aí você está totalmente apto Para começar a sua rotina de corredor E com isso Emagrecer Ficar mais saudável E melhorar a sua qualidade de vida Isso aí é muito importante Para nós treinadores Eu espero ter ajudado E até a próxima Contem comigo sempre que precisar Obrigada, Júnior Vou começar a correr também Aproveitar essas dicas aí Muito importantes que você passou Obrigada, Júnior